Que é uma muito antiga Que você fazia Pode colar aí de baixo Depois alguém tira É, precisa jogar um chiclete Joga no Meg Joga no Meg Eu ia fazer uma porquice Que eu sempre faço Vocês pegaram? Eu vi Ia deixar aqui durante a entrevista Eu vi que você ia colocar E olhei E você fez assim Aí eu olhei Pode ficar bem à vontade Esquenta a cabeça não Isso é chiclete de nicotina Joga no Meg É isso Chiclete de nicotina Pegou no braço Era pra ter se jogado na cara Foi mal É uma vez eu botei Cara Eu tava tomando uma garrafa Eu só quero a garrafa d'água Da minha filha, mano Olha eu sem querer Botei outra defensiva O esquema Já ia perder No meio Qual que tava? Normal Defensiva ou normal? Ofensiva Foda-se Vou ganhar E... Bolinha Só apertar a bolinha que sai Aí, cara Puta, minha filha veio e falou Mãe Tava na escola Tomando minha garrafa d'água No fim da garrafa Tinha um chiclete de nicotina Do papai E ela tomou E mesmo assim Ela ficou tomando Fica só as cagadas Quer ver uma que eu fiz agora Recente Ela não vai fumar tão cedo Mano Quase pior, cara Minha filha com nove anos Eu fui gravar o meu especial Agora no Bradesco É... Inclusive pedi desculpa Pro Magny Nilson Que eu não convidei Porque não... Não tava muito Foi muito na correria Eu tinha feito um filme antes Tive uma semana pra divulgar E porque você também falou Que tem que ser uma platã inteligente É... Foi mal A gente já vai ver Que ele não vai dar risada Não dava Vai te ajudar Perdão, irmão E aí, mano É... Porra Tava naquela correria, né, cara Insana Pra você ter ideia Não tinha definido o cenário Três semanas antes Foi essa a correria E gravar um especial É... Pra streaming Bagulho foda Tipo, mano Responsa Eu nervoso Nível Apresentação do Jô Tá ligado? Ainda mais porque Na noite anterior Ao especial Fiquei jogando Fifa Minha esposa me deixou relaxado Fiquei jogando Fifa Aí fui dormir duas da manhã Relaxado Quem disse que eu consegui dormir? Não consegui Virou E aí virei na cama Ansioso Só que o meu show Ele... Esse show O Tá Embaçado Que eu gravei Ele era muito de improviso É... Tinha umas duas partes Grandes, assim De improviso Então você tem que estar Com o cérebro rápido Que é exatamente o contrário Que acontece Quando você não dorme Quando você não dorme Então eu tava muito nervoso E aí, pô Minha terapeuta Veio no camarim Inclusive fez um bagulho Me acelerou pra caralho Assim Cocaína Tô brincando Tipo, uma... Uma oração de reiki É coisa de reiki Negócio de energia Que eu acredito pra caralho E fiquei, mano Nível bala, assim Consegui fazer o show Mas eu tava nessa correria Aí minha filha Tava no camarim, né É... Sozinha E tinha... Falou Papai, eu quero uma coquinha E tal, né Aí eu falei Puta, beleza Na correria Entreguei pra ela E tal Isso aqui Aí tô lá no palco, mano Com o diretor Antes de entrar em cena Minha esposa Ajudando a Camila Palma a galera Minha filha Chega, mano Pai Você me deu cerveja Cara, eu dei uma Bud Pra minha filha Você já viu a latinha nova Da Bud É igual a Coca É vermelha É toda vermelha Eu dei uma Budweiser Pra Beatriz Ela tomou um golão Assim Pá Que merda Ainda bem que ela não gostou, né Mas imagina Caralho Bagulho Caramba Você é louco, mano Com 10 anos Beberia Menina vai virar Vera Fischer Com 10 anos